A paróquia Nossa Senhora Auxiliadora realiza neste sábado, a partir das duas da tarde, o quarto Familião. O evento de evangelização é aberto para Londrina e região. A programação inclui módulos para crianças, adolescentes, jovens e adultos. A entrada é um quilo de alimento não perecível. A paróquia fica na rua Dom Bosco, número 55. Mais informações pelo telefone 3327 3529.